O caçula sentiu? Cheirinho de sucesso! Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo Aqui na rua, né? Tô indo lá pro centro, vou comprar algumas coisinhas lá na loja de um real Então vou tá levando vocês aí comigo, tá gente? Então chegando lá, eu mostro um pouquinho lá pra vocês, tá bom? A Vitória tá aqui E de lá a gente vai pegar o Vinícius e vamos pro Karate pro treino Eu vou tentar mostrar um pouquinho lá pra vocês no treino, tá bom? Então bora lá! Chão de time Ah, é verdade Ah tá! Tchau! Obrigado. Oi, gente. Voltando aqui com vocês. Vitória aqui. Oi. A gente acabou de sair lá da loja de um real. Então estamos aqui comendo um salgadinho. Griteira, gente. Então a gente agora está indo pegar o Vinicius ali na escola. E a gente vai para o treino no Karate. A gente comprou algumas coisas em um real. E algumas coisinhas eu vou mostrar. Algumas eu não vou poder porque é surpresa que vai ter vídeo novo no canal. Então logo mais vocês vão saber aí. Então é isso aí. Estamos aqui na escola, gente. Esperando. Estamos aqui. Dois. Então, gente, vou mostrar aqui para vocês. Comprei na loja de um real. Foi essa pipoca aqui doce. As pipoca doce aqui. Isso daqui, gente, que fofura. Isso aqui é um espelho, gente. Você abre ele. Bem bonito, gente. Espelho. Comprei para a Vitória. Olha, gente. Ele é um espelho, ó. Eu aqui. Muito bonitinho, né? Foi esse tapetinho aqui também, gente. Para banheiro de pezinho, ó. Muito bonitinho, né? Para colocar no meu banheiro. Foi esse salgadinho aqui também. Comprei salgadinho de churrasco. Foi esse salgadinho aqui também, gente. Ó, de queijo. E esse pratinho aqui, gente. Olha que coisa mais fofa esse pratinho, né, gente? Para decorar. Ou, tipo, fazer porçãozinha para colocar nele. É lindo, né, gente? Olha. R$1,50, ó. Cada pratinho desse. Foi esse. Foi esse daqui, gente, de cupcake. E, gente, foi esse daqui também. Esse pratinho aqui, ó. De macarrons, de bolo. Oi, pessoal. Estamos indo agora para o treino no Karatê. Então, já estamos indo. Já peguei o Vinícius já. Ele está aqui. Oi, Vinícius. Né? Peguei na escola. E agora a gente está indo para o Karatê no treino. Lá eu mostro mais para vocês lá, né, Vinícius? A gente treinando hoje. Então, é isso aí, gente. Corre, corre, corre. Vai. Agora, pessoal, o Vinícius fazendo o Karatê. Arrou, apete, trais. Depende. 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 Ai. Depende. Ai. Pode ir? Depende. Depende. Ai. Depende. Ai. Aqui. E aí Oi gente, voltando aqui, já tá noite né, escurei já, já são sete e vinte e cinco já, a gente tá indo embora agora, a gente saiu do karatê, já acabou o treino e a gente agora tá indo embora, estamos aqui na praça, na minha cidade, aqui é a igreja, igreja aqui, Vinícius aqui, comendo salgadinho né, Vitória tá sentada na frente, a gente tá indo embora agora, gente, então gente, estamos aqui no parque, olha que bonito gente, de noite, fica bem iluminado, olha o lago, aqui no parque, as crianças ali, gente, então eu vou finalizar esse vídeo por aqui pessoal, a gente já tá indo embora né, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aí mesmo, de coração tá gente, que foi feito pra vocês, tá bom? Então já vai deixando seu like aí, bastante like tá, se inscreve no canal, ativa o sininho aí tá, e compartilha com os amigos, com a família né, pra ajudar a gente aí, não é mesmo? E vai lá no canal do Vinícius, isso aí, vai tá aqui na descrição, tá bom gente? Dá um pulinho lá, tá bom? Pra ajudar o Vinícius também, tá? Então, olha gente, vou finalizando aqui ó, pra você ver que bonito, iluminado aqui ó, a Vitória lá atrás, isso daí, então grande beijo aí pra todos vocês, tá? E até o próximo vídeo, tchau!